Seja bem-vindo à 44ª aula do curso de matrizes do canal Passa a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte. Se a matriz A é igual a 1ª linha, 1ª coluna 2, 1ª linha, 2ª coluna 7, 2ª linha, 1ª coluna menos 4, 2ª linha, 2ª coluna 4, e a matriz B é igual a 1ª linha, 1ª coluna 3, 1ª linha, 2ª coluna menos 2, 2ª linha, 1ª coluna 6 e 2ª linha, 2ª coluna 0, determine a matriz X em matriz X menos matriz B igual a 2 vezes a matriz A. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. Primeiro passo, vou isolar a matriz X. Eu tenho X menos matriz B igual a 2 vezes a matriz A. Então, a matriz X vai ser igual a quê? A 2 vezes a matriz A mais a matriz B, porque a matriz B aqui não está negativa, passou para o outro lado e ficou positiva. Próxima etapa, vou multiplicar todos os elementos da matriz A por 2. Por quê? Porque ela está sendo multiplicada por 2. E sempre que uma matriz está sendo multiplicada por um número real, isso significa o quê? Que todos os seus elementos vão ser multiplicados por esse número. Logo, 2 vezes 2, 2 vezes 7, 2 vezes menos 1, 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 4, 8. Então, essa aqui é a matriz que equivale o quê? Que é igual a 2 vezes a matriz A. Achei essa matriz, aí sim, vou realizar a soma da matriz 2 vezes A mais a matriz B. E para realizar a soma, basta respeitar a operação, os sinais dos elementos e a sua posição nas matrizes. Então, vamos lá. Primeira linha, primeira coluna, 4 mais 3. Primeira linha, segunda coluna, 14 mais menos 2. Vai dar o quê? 14 menos 2. Segunda linha, primeira coluna, menos 2, mais 6. Segunda linha, segunda coluna, 8 mais 0. Agora, resolvendo. 4 mais 3, 7. 14 menos 2, 12. Menos 2 mais 6, 4. 8 mais 0, 8. Logo, a matriz 2 vezes A mais B, ou seja, 2 vezes a matriz A mais a matriz B, é a matriz que possui na primeira linha, a primeira coluna, 7. Primeira linha, segunda coluna, 12. Segunda linha, primeira coluna, 4. E segunda linha, segunda coluna, 8. Agora, a matriz X, ela é igual a 2 vezes a matriz A mais a matriz B. Portanto, a matriz X vale essa matriz aqui, que na primeira linha, a primeira coluna tem 7, na primeira linha, a segunda coluna tem 12, na segunda linha, a primeira coluna tem 4 e na segunda linha, a segunda coluna tem 8. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, esqueçam de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. E se vocês tiverem gostado desse vídeo.